Como, por exemplo, como fazer um trabalho super lindo em decoupage. Aliás, o termo decoupage tem origem no verbo francês decouper, que significa recortar, mas... é, recortar. Mas apesar desse termo aí francês, na verdade, a técnica da decoupage se originou mesmo na Itália, na época em que foi criada, era apenas uma maneira, na verdade, de driblar a falta de recursos e conseguir decorar a casa, deixar a casa bem bonita, com baixo custo. Agora eu vou perguntar aqui para a nossa artesã, que é a Marisa Magalhães, que está vindo aí de Campinas, se realmente se gasta menos fazendo decoupage. É, Marisa? Boa tarde. Boa tarde, com certeza. É? Com certeza. Mais barato? Mais barato e, na verdade, hoje são muitos recursos, porque existem coisas específicas para decoupage, mas como você disse a decoupage, a gente recorta e cola uma coisa, você pode fazer com papel de presente, você pode fazer com papel simples, com o que você quiser mesmo. Ao meu redor deve ter alguma coisa, até mesmo uma sucata, que vai me servir para isso, na verdade. Com certeza. Até guardar na água. Olha que trabalhos bonitos ela faz. Ela vai ensinar a fazer, num tamanho menor, um porta-maquiagem, na verdade, né? Eu acho super charmoso. É uma caixinha onde você vai guardar a sua maquiagem, vai deixar muito mais bonito. Então os italianos estavam certos, eles davam, assim, um tapa na casa, deixando tudo lindo e gastando pouco. Você faz caixas, vasos, cartões. Parte de cartões, lembrancinhas, personalizados, vidro também dá para fazer decoupage com vidro, cerâmica, imóveis também para você utilizar na sua casa, não só artesanato pequeno, mas muita coisa dá para a gente fazer. Vou mostrar aqui para vocês, especialmente esses, ó. Isso daqui é caixinha de lembrancinha, coloca dentro, né? Isso, o que você quiser. Um docinho, alguma coisa. De casamento, de batizado, de aniversário, olha que linda, gente. Tudo feito com papel. Tudo. E aqui cartões, não é? Cartõezinhos, isso. Que papel você usou aqui? Esses são específicos para scrap, papéis que a gente já compra para isso. Mas a gente junta rendinha, tá vendo? Fita, flores. Tudo que você acha, você vai colocando. Às vezes uma coisa que tem em casa também dá para você usar, um brinco velho, um cinto velho, tudo, tá? Verdade. A gente desmota aqui a correntinha, tá vendo? Tá vendo? Nossa, se for na minha casa, você vai ficar louca, então. Não, e deixa lá, parque de diversão. Parque de diversão mesmo. Bom, essa caixinha, o que eu vou precisar primeiro? Eu compro ela assim? É isso, você compra ela no MDF Cru, tá? Todas as peças aqui você compra no MDF Cru, mas também você pode usar alguma coisa que você já tem em casa, tá? Eu sempre começo pelo papel. Então aqui, eu escolhi esses dois papéis que eles se combinam. Um é de flores e um é de texto. E todo o resto do meu material vai ser baseado nisso. Então as cores das tintas, as rendas, as flores, eu vou pegar tudo baseado nisso que aí não tem erro. No universo dessas cores que você tem aqui. O verde, o rosa, o cinza. Dá pra usar um salmão, tá vendo? É verdade. Então esse é o princípio, né? Pra ficar harmonioso. Agora esse papel, você compra? Compra, compra. Eles são maiores, o tamanho dele original é 30x30, mais ou menos desse tamanho, tá? Mas é isso que você falou, não tenho. Então vou usar um guardanapo bonito que eu tenho em casa. Pode ser, um papel de presente, pode ser. O que vai variar é que dependendo do papel que você usa, você utiliza um tipo de cola diferente, tá? Umas com mais água, umas com menos água, pra não enrugar. Mas no caso de papéis grossos, eles são sempre dupla face, tá? Papéis grossos, você vai usar sempre a cola branca, aquela cola branca não vale aquela escolar, tá? Que é muito aguarda. A cola branca pra artesanato. Pra artesanato. Não vai ter erro, tá bom? Você dá aula? Eu dou aula. Dá aula também. Em Campinas, em Campinas e no Brasil todo. Onde é seu ateliê em Campinas? É em Campinas, no centro. Bem no centro, a loja já tem muitos anos. Qual é a rua? Na Costa Guiar. Costa Guiar, que número? 180. 180, faz tempo? Eu tô há 18 anos desde que meu filho nasceu, mas a loja o ano que vem completa é 40 anos já. Caramba, veio com quem? Com meu sogro. Com teu sogro? Com meu sogro, é. Bacana. É bem tradicional. Rejou uma boa nora, hein? Segui o negócio. Eu quero rejou um bom sogro. Até que eu quero rejou um bom sogro. Um beijo pra ele. Um beijo. Vamos lá, então. Bom, então é o seguinte. Não tem uma medida específica, porque a medida vai variar de acordo com a peça que você tá trabalhando, tá? O segredo dela é você, pra um bom trabalho, um bom acabamento, afinal de contas, vender ou tem que ter um bom acabamento, você vai pintar toda a sua caixa primeiro com uma tinta na cor. Eu pintei toda ela com esse tinta rosa bombom aqui. Que tinta você usa? Tinta PVA. PVA. PVA, tá? Vira um pouquinho pra gente ver. Ó, rosa bombom. E aí, lembra que depois que você pintar, ela arrepia. Então você pinta e lixa a peça pra depois pintar de novo. Ela arrepia? Arrepia. Não adianta você lixar antes e depois pintar, porque ela vai arrepiar depois. O MDF? O MDF arrepia depois da tinta. É. Então pinta e lixa. Pinta, lixa e pinta de novo, pra ela ficar lisinha, tá? Quase que é gozada, né? É, o MDF, alguns nem arrepiam então, mas a grande maioria arrepia bastante, tá? Nessas quininhas, eu passei bem despojado, assim, com um pincelzinho bem tranquilo. Pra dar um tom de envelhecido. Um tom de envelhecido pra não aparecer depois as minhas, as quininhas, na hora que eu for colar o papel, tá? E você usou aí qual? A tinta PVA na cor ferro. Tá. Que é uma cor que a gente usa pra sombrear bastante. Qual que é o segredo? Quando você for recortar o seu papel, aqui, por exemplo, eu tenho, olha, 16 por 10. Você vai recortar o seu papel 2 milímetros a menos. Então, 15,8 por 9,8. Por quê? Pra na hora que você colar aqui, ele não ficar levantando as pontinhas na hora de você transportar, embrulhar. Então, se você colar ele muito na... O que você já fez esse acabamento? Exatamente. Então, ele vai ficar um milimetrozinho, todo ele, mas que vai combinar por quê? O papel aqui tá recortadinho, só que pra ele combinar com esse fundo que eu passei aqui, que é o ferro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pincelzinho que eu vou usar aqui agora, ele chama pincel Pituá. Ele é usado pra fazer sombra, tá? Redondo assim. É, é usado na maquiagem também. É, aqui é um pouco mais duro no caso. É, mais durinho, né? Então, eu vou pegar um pouquinho da tinta PVA ferro, tiro bem o excesso. Ah, você vai fazer nele? Vou fazer nele primeiro. Todo esse acabamento aqui é uma sombrinha. Ah, tá. Pra ele poder combinar com aquela sombra que eu fiz no resto da caixa. Ô, Marisa, quantas aulas são necessárias pra pessoa aprender a técnica? Uma. É? É. A gente tem a decopagem desde o nível básico, até mais aprimorado, envolvendo pátinas, craquelês e outros envelhecimentos mais específicos. Mas como uma pessoa já consegue fazer trabalho? Com certeza. Com certeza. E é muito valorizado esse trabalho, né? Muito. A margem de lucro, qual é? Uma peça que você faz? Depende do tamanho da peça e o quanto de matéria você tá usando, porque hoje existem muitas matérias importadas. Mas se você trabalhar com as peças, com produtos nacionais, você pode ter uma margem de 100% a 150% de lucro, já descontando toda matéria que você gastou, o seu trabalho e tudo mais, tá? Ó, tá vendo? Eu dei uma envelhecidinha na peça. Eu passo um pouquinho aqui na quininha, porque como o papel é grosso, o miolo dele é branco. E esse miolinho vai aparecer, tá? Isso aqui você vai fazer em todas as partes que você recortar, tanto que nas divisórias, ó. Você também fez? Uma a uma, eu fiz antes de colar, então você faz todo o trabalho. Você colocou, tira um pouquinho mesmo, só pra eu ver. Ah, aqui e aqui. Isso. Deixou o meio. Por isso você teve que fazer esse envelhecimento. Exato, porque aqui ele vai entrar, tá vendo? E se eu colar o papel... Não, tá dizendo, mas você não fez uma peça em que você fez. Ah, não, não fiz, não fiz. Fica mais complicado. É, senão depois ele não entra, né? Então agora eu vou partir pra colar. De como eu disse, a cola tem que ser a cola branca. Boa. Eu pus ela aqui no meu poderzinho. Essa caixa, se você notar, ela tá com um centímetro menor, porque ali vai ser colada a nossa passamanaria, a nossa rendinha. Ah, tá. Bem esticadinha, sem excesso. Já foi tudo pensado. Já. É porque na verdade tem um porquê. Se você não deixar esse pedacinho, você não vai conseguir fazer a sua peça com duas folhas, você vai precisar de três folhas. Ah, é? É. Ah, tem mais essa, então. Tem mais essa. Ela já estudou o caso. Já estudei. Pra vocês gastarem menos. Muito bem. Então se você fizer a lenteira, fica legal também, o papel vai cobrir, a renda vai cobrir, mas aí você vai precisar de uma folha a mais, tá? Cola bem. E depois que você colar nessa fase, que eu não vou fazer isso, mas nessa fase é que a gente vai envernizar. Tá? Ah, enverniza? Enverniza. Eu uso verniz em spray. É? Seja fosco ou brilhante. Tanto faz. Tanto faz, tá? Você costuma usar o quê? Fosco? Eu gosto mais do fosco. É, tudo bem. Fosco. Aí, depois que você fez tudo, deixa eu ver, ela já tá prontinha. Os quatro lados, ó. Fez os quatro lados e escolheu o motivo. Agora uma pergunta. Se eu for usar o guardanapo aí, aí não pode ser essa técnica, né? É outra cola. Existe o guardanapo que a gente cola, que ele é bem fininho, mas como ele é muito fininho, se você utilizar essa cola, você rasga ele todo. Aí pra fazer o guardanapo, a gente utiliza uma cola que se chama cola gel. Ah, tá. Aí depois uma outra vez eu posso me ensinar com o guardanapo. É, porque é legal, né? Porque às vezes, né? É, muda um pouquinho a técnica. É, todo o Brasil não tem. Agora, é, eu vou dar uma saídinha. Tá. E a Marisa vai ensinar como utilizar tudo isso. A folhinha, a sucata, né? O brinco, o botão, uma... Passa na Maria... Passa... Manaria. Passa na Maria. Uma rendinha. O que você tiver em casa. Eu já volto, tá bom? Vou botar aqui com a Marisa, que já tá lá. Colocou o quê aí? Tava dando um adiantado. Tem umas pérolazinhas, é isso? É. A passa na Maria aqui primeiro. A gente pode colar com cola de silicone, cola universal. E eu tô colando com a cola quente, porque a cola quente, ela é bem rápida, tá? E na madeira ela vai bem. Vai muito bem. A pessoa, eu costumo falar, mas a cola quente sai. Ela só vai sair se você arrancar. Se você puxar, sim. Ela vai sair mais sozinha, ela não vai sair. Eu deixo sempre um pedacinho maior antes de terminar toda a colagem, tá? Nessa caixinha, eu tô fazendo um pouco diferente, porque eu tenho essas pérolas adesivas. O pessoal gosta muito de usar as pérolas adesivas. E elas são bem simples de colar, porque em cima do papel elas não saem. Onde você compra isso? Em qualquer loja de artesanato. É? Em qualquer loja de artesanato. Olha que bonitinho, gente. Às vezes até em lojinha de R$1,99 você encontra. Olha, fez um acabamento bonito essa danada e ainda economizou o papel. E essa pérola, ela é mais baratinha do que essa renda, do que o fio de metal, de bolinhas, tá? É. Então além de ser mais fácil de você aplicar. Fica com uma graça, né? Fica mais feminina. Fica bem feminina, exatamente. Sai um pouquinho do vintage, porque o vintage usa mais marrom, mas fica bom também. Daí, pra fazer o acabamento, nessa caixinha aqui, eu usei esse papelzinho, que é um papel rendado. Tá. Ele é originalmente branco. Uhum. Fiz a mesma sombrinha aqui. Uhum. E colei um círculo com o papel aqui. Uhum. Mas o papel, esse é o menor que existe. E pra essa caixa, ele fica muito grande, tá vendo? É verdade. Então o que eu bolei pra essa caixinha? Olha, você pega uma fitinha dessa rendinha, tá? Você faz alguns cortinhos nela, assim, até metade dela. Pra fazer o babadinho. E aí você prende, tá vendo aqui atrás, ó? Tudo com fita crepe. Não fica muito bonito esse acabamento atrás, mas ele vai ser colado aqui. Ah, você fez com fita. Tá vendo? Então você vai prendendo, ó. Você vai... Tá. Você põe duas fitinhas, uma fita crepe. Isso daqui é madeira? É madeirinha. Essa mesma madeirinha aqui, ó. Você compra também? É, colei a mesma folha de papel, tá vendo? Aí eu, com a rendinha, eu fiz esse acabamento, porque às vezes você precisa de um acabamento menor. E esse papel dói, ele aqui não te dá isso. Eu acho tão bonitinho, porque é nos detalhes, né? É, isso aqui. Ela já tava linda a caixinha, mas olha como ela tá ficando cada vez mais bonita. Ela vai ficar mais bonita. Mais bonita, mais bonita. Com a cola quente também, facinho da gente colar aqui. Marisa, você falou que dá cursos em todo o Brasil. Sim. Então, em escolas de artesanato, você viaja pra curso, você tem apostilas, não? Não, eu tenho um canal no YouTube. Tá, me fala. Que é Arte Marisa Magalhães, quem quiser entrar lá pode se inscrever. E faço sempre lives também pelo Facebook, pelo Instagram. Ah, legal. Tô toda semana aí criando alguma coisa nova. E aí, eu vou finalizar com algumas florzinhas. Essas florzinhas a gente compra prontas, assim, de papel. Tem esses chatonzinhos que eu gosto bastante de utilizar também. E só com um pouquinho de cola, eu finalizo com algumas flores aqui. Ai, que lindo. A cola quente, ela é bem rápida, então ela possibilita a gente brincar com peso, né? Que às vezes, se você quer uma flor muito pesada, você tem que ficar esperando secar. E você ficou num filhinho só? Não, eu tenho dois. Tem um de 18 e um de 13. Beijo, crianças. Crianças? É, não, mãe. Não sou mais criança. Quais os nomes? Lucas e Tiago. Lucas e Tiago, né? Não, criança não, né? Lucas e Tiago. Tô colocando... É, deixa eles ouvirem isso. Ainda mais eles... Ah, mas pra mãe sempre é criança, né? Eu vou colocar com pinguinha de cola branca, um detalhezinho aqui que faz também uma... Por que que esse você colocou com cola branca? Porque a cola quente, ela é muito grosseira. Ah, tá. Então ele vai ficar muito alto, tá vendo? Eu gosto muito de usar esses detalhezinhos, ó. Eu só queria saber uma coisa, aquela pontinha que ficou, você já cortou? Não, aqui, ó. É. O que que você faz? Só corta? Só corta, ela. Depois de... É que eu espero secar e aí você corta. Olha que linda, adorei a tua aula, viu? Obrigada. O telefone dela lá da loja, então. É do ateliê 19, que é Campinas, 984102728. Isso. Tá certinho. 19, Campinas. Um beijo, pessoal aí de Campinas. 984102728. E no YouTube? Artemarizamagalhães. Ou no Instagram, arroba Marizamagalhães. Obrigada, Mariza. Obrigada mesmo. Parabéns, viu? Pela sua arte. Obrigada. Também, ó. E mais de 18 anos trabalhando com isso. Bacana, né? E mais de 18 anos trabalhando com isso.